Oi pessoal do YouTube, eu estou aqui novamente para gravar um novo vídeo aqui com vocês e para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal e antes de iniciar o vídeo de hoje, já deixa aquele like que me ajuda muito e também se inscreva porque a sua inscrição é muito importante ative o sininho para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui e compartilhe esse vídeo e outros nas suas redes sociais porque isso me ajuda muito! E vamos embora para o vídeo de hoje No vídeo de hoje nós vamos testar esse super lançamento aqui da Júlia Peixoto, que esse aqui é o Cero Facial de Rosa Mosqueta Para quem não sabe, quem fabrica esses produtinhos aqui é Face Beautiful que tem excelentes produtinhos com precinhos muito acessíveis Eu tenho aqui alguns produtinhos da marca que eu gosto muito Então vamos testar esse aqui Eu já resenhei para vocês o de Vitamina C, tá? E hoje eu vou resenhar para vocês o de Rosa Mosqueta Assim como esse daqui de Vitamina C, eu também comprei esse aqui lá na lojinha da Myanmar Make, tá? E paguei R$10,00 também e ele também vem a mesma quantidade de ml que é 30 ml de produto E ele também vem escrito aqui, ó, na caixinha dele que ele tem 72 horas, tá? De hidratação prolongada É oil free e também é um produto que não é testado em animais Tem um simbolozinho aqui, ó, do coelhinho, tá? E a caixinha deles é assim, ó Essa caixinha aqui já tem detalhezinhos rosa, porque é de rosa mosquito E a outra, né, como eu mostrei no outro vídeo, tem detalhezinhos laranjas Como eu já mostrei as fotinhos no outro vídeo, né Também eu já falei também que ele contém outras fragrâncias, né Eu comprei, né, como eu já resenhei esse aqui de Vitamina C Vou resenhar esse aqui hoje com vocês de rosa mosqueta Mas também tem extrato de coco Também tem anti-stress que eu achei bem interessante, bem diferente, né Também tem de ácido alurônico e também de colágeno Também é bem interessante Então vamos ler aqui o modo de uso, tá? Ele fala Aplique o cero após a limpeza e tonificação da pele Já de noite, use o produto antes do hidratante noturno Após limpeza e tonificação Uma quantidade pequena já é o suficiente para massagear o produto em todo o rosto e pescoço Tá, então vamos para a aplicação Eu vou aplicar como eu sempre aplico, né Como eu faço aqui, né Com vocês, que é sempre três gotinhas Uma na testa, uma de um lado e outra do outro, tá? Minha pele já tá limpa, tá? Já lavei minha pele Então tá bem limpinha Tá, então vamos para a aplicação Ó, uma gotinha de cada lado É que eu devo ficar pegando produto porque esse negocinho aqui é bem pequenininho E o cheirinho dele? É muito suave Muito suave mesmo Para quem não gosta de cheiro, pode comprar Porque o cheirinho é bem suave Ele tem uma textura bem leve Mas já só de espalhar você já sente a pele mais macia Já sente que já tá hidratando E como o outro também, eu já estou sentindo que tá absorvendo muito rápido o produto Tá, então ele seca bem rapidinho Não dá pra vir com o outro produto por cima muito rápido Então já tá, ó, absorvendo muito rápido mesmo, ó Olha como que fica a pele Depois da aplicação Você já sente assim um geladinho Um frescorzinho na pele E já sente a pele bem hidratada, ó A pele ficou bem macia Aquele macio na medida Igual eu sempre falo com vocês, sabe É aquela hidratação que você sente que não tá exagerada Sabe, tá na medida Gostei Esperei secar um pouquinho aqui, gente Mas seca muito rápido Sério mesmo Um minuto já tá sequinho A pele já absorveu tudo E não tá grudando, ó Não tá grudando Tá, aquela pele macia, como eu disse, né Na medida É um produto que eu gosto muito de hidratações assim, né Como aqui dá a dica, né De passar o sero, né Como tratamento Depois vir com o creme noturno Que a gente tem que costumar de passar E eu faço isso Eu costumo passar muito serozinha assim Em tratamento de clareador, né Porque eu tenho algumas manchinhas ainda Então eu gosto de ceroz assim Que ele absorve rápido, né Pra de tratamento E depois eu venho com o meu cero Né, com o caso Meu hidratante noturno Por cima depois E também no caso Que eu tô usando também No momento É também, né Em prol das minhas manchinhas, né Que é até um da Ruby Rose Que eu já resei pra vocês aqui Bom Gente, eu gostei muito, tá Minha pele tá bem gostosa Tá assim, uma hidratação muito gostosa, tá Eu acho assim que serve Pra vir como pré-make também Porque não ficou nada assim Pegajoso, nem oleoso E se quiser mais uma hidrataçãozinha Pode vir com hidratante, tá Mas sem exagerar Porque, ó A pele já ficou bem macia E agora Deixe pra mim nos comentários Qual você compraria De rosa mosqueta O de vitamina C Ou os outros que eu mencionei aqui no vídeo, né De extrato de coco Antistress De colágeno Né De ácido alorônico Também Que é muito interessante Que é um produtinho, né Que todo mundo gosta Então deixa pra mim nos comentários Qual você compraria, gente Porque eu amei Que ele tem a absorção muito rápida E deixa a hidratação, gente Na medida Tanto um como o outro Eu super provei E super indico pra vocês, né Produtinho baratinho De uma marca, né Que fabrica só produtinhos muito bons Eu tenho um hidratante aqui Da Face Beautiful, gente Que eu sou completamente apaixonada Eu acho que ele faz a maquiagem durar muito mais Porque ele hidrata de verdade, sabe E sem deixar a pele pegajosa nem nada Eu até fui ali pegar o hidratante, ó É esse hidratante aqui que eu tô falando, ó Esse hidratante aqui da Face Beautiful Ele é um pré-make Ele é um hidratante facial primer, tá Ele pode ser usado tanto de dia como de noite Ele prepara a pele, hidrata Tem anticraquelamento Maquiagem por mais tempo Ele tem depantenol E também contém ácido alurônico, gente Ele tem 100 gramas de produto E ele é muito bom Muito bom mesmo Eu sou completamente apaixonada Quando faço Eu que gosto muito de rebocão, né E já tenho a pele um pouquinho madura, né Que eu já passei dos 30 Então ele é um excelente hidratante de pre-make, gente Eu amo mesmo Ele realmente deixa a maquiagem durar muito mais Porque ele hidrata de verdade Sem deixar a pele pegajosa Ou muito, né É... Ai, como que eu vou dizer? É muito oleosa, nem nada disso Então ele deixa hidratado Na medida com a pele muito macia E pode vir com a make tranquila Porque dura muito De verdade Esse aqui eu indico E eu já fiz resenha pra vocês aí, tá Vou deixar na descrição do vídeo aqui A resenha desse aqui E também a resenha desse aqui, ó Tá? Pra vocês também assistirem depois desse vídeo E agora, né No finalzinho desse vídeo Eu peço novamente pra você deixar aquele like Que me ajuda muito E também se inscreva no canal Porque a sua inscrição é muito importante pra mim Ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá rolando E compartilhe esse vídeo e outros Nas suas redes sociais Porque isso me ajuda muito E eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui E eu fui! E aí E aí E aí O que é isso?